Feijão com arroz. Não tem nada mais brasileiro que essa mistura. O arroz, ele foi trago aqui pro Brasil e pra América Latina por causa da colonização europeia, por aqui. O feijão já se encontrava por aqui, mas foi no Brasil que a gente se apaixonou por essa mistura. E por que eu tô falando isso hoje? Eu tô falando porque todas as pessoas de fora do país que eu entrevistei aqui para o canal tiveram algum comentário sobre o arroz com feijão. E esse aqui é o episódio do arroz com feijão. Frequentemente eu como arroz com feijão, mas assim, não consigo todos os dias, porque assim, não é meu costume. Eu consigo comer duas vezes por semana, já tá bom. Então, a minha alimentação continua tendo uma tradição italiana. Eu tento comer massas quase todos os dias. A alimentação é muito diferente, né? Aqui é o arroz com feijão. O costume lá também é... A gente faz um prato diferente todo dia, né? Todo dia a gente faz um prato diferente. Então, eu não conseguia me acostumar aqui no feijão, arroz e a mistura. Lógico que a mistura muda, né? Mas foi um pouquinho difícil. Cada dia tem um diferente tipo de comida. Uma coisa fixa, arroz e feijão, é filé de carne, por exemplo. Arroz e feijão é filé de frango. Mas na Síria não tem isso. Cada dia tem que cozinhar um novo tipo de comida. Porque a cozinha é muito importante coisa para todas as mulheres na Síria. O arroz, ela não come muito na Argentina. E minha mãe dava somente arroz quando a gente estava mal da barriga mesmo. Eu, quando vim para o Brasil, descobri que era uma comida... Que a base da comida era arroz e feijão. Eu gostei, porque eu adoro feijão. Aí a comida, ela é muito mais pesada que a comida da nossa. Lá a gente come praticamente um quilo por dia de carne. Aqui a carne era muito cara e eu tive que me acostumar. E aí